A chuva da noite desta terça-feira deixou transtornos em vários pontos da cidade. No bairro Cangaleiro, casas foram invadidas pelo material que desceu de encostas. A cozinha desta residência foi tomada pela lama e pelo barro. Na travessa do Alecrim, moradores contabilizam prejuízos. Em outra residência, a situação é ainda mais grave. Pedras, troncos de árvores e até blocos de concreto rolaram ladeira abaixo. Todo esse material que você está vendo aqui, veio ali de cima, depois que uma construção desmoronou. O material é trazido pela força da água da chuva. Essa casa aqui atrás está ameaçada e os moradores tiveram que abandonar o imóvel. Parte dos móveis da casa já foi retirada. O proprietário teme perder o imóvel caso o morro continue desmoronando. Ah, nessa hora da chuva aqui foi desespero total, meu amigo. Desespero total, entendeu? Todo mundo aí correndo e a gente esperou a chuva passar primeiro, né? Depois a gente veio tirar, ficou mais fininho. A gente veio tentar tirar as coisas daqui, com os vizinhos e amigos meus aqui para tirar. Porque o negócio estava feio, estava complicado. Eu quero saber deles o porquê que não tiraram o entulho e agora eles estão aqui embaixo, todinho. A última vez que o Reginaldo Pinho veio aqui eu falei a mesma coisa, entendeu? Por que que não tiraram? Vai esperar descer mais, esperar acabar. Será que eles vão me dar outra casa? É isso que eu quero saber. Eles vão me dar outra casa? Do outro lado está bonito, está lindo, está um cartão postal. Do outro lado tem gente morrendo, se acabando tudo, cara. O que que é isso? Dona Uda Barcelá mora na mesma rua. Ela passou a noite tentando impedir que a lama invadisse a casa dela. A moradora quer a ajuda da Secretaria de Defesa Civil do município. Eles vieram aqui embaixo, mas eu não estava. Eu queria que eles viessem falar com a gente. A gente que está em perigo aqui. Foi muita água, desabou, muita pedra lá de cima. A casa do meu vizinho está cheia de lama, barro. Uma hora da manhã eu estava puxando lama aqui da porta da minha casa para não encher de água. E foi muita água, foi muito terrível. O meu medo que eu tenho é essa casa dele desabar, que ela vai vir toda para a frente da minha casa. Que isso aí é certeza absoluta. Aqui moram quantas pessoas? Três pessoas. Tem uma grávida também que mora aí.